Foi realizado entre os dias 11 a 13 de fevereiro, de sexta a domingo, a Copa Brasil de Karatê, pela primeira vez o evento sediado em Pinhuí. O Jornal da Onda conversou com o professor de Karatê, Hernani Melo, da Academia Koryukam, e ele falou sobre o evento que estava sendo realizado. Falou também sobre o número de participantes entre atletas, delegados, árbitros e demais envolvidos na competição esportiva. Da seleção brasileira na modalidade Catar. O evento está sendo um sucesso, nós temos a participação de 11 estados do Brasil, com 400 atletas inscritos e um grande público participando dessas competições, naturalmente seguindo todos os protocolos sanitários. Realmente é um sucesso. Hoje nós temos 30 representantes aqui da nossa equipe de Pinhuí. Uma arbitragem realmente qualificada, a gente percebe pelo comportamento, pelas expressões, a felicidade de todos os participantes, visto que a gente está retornando gradativamente de uma pandemia. As coisas aparentemente começam a voltar à normalidade. Está tudo correndo muito bem. Nós fizemos este evento já pensando num dia de folga para todos os nossos convidados, para que eles pudessem vir e conhecer as belezas naturais da nossa região, como a Serra da Canastra, como o Lago de Furnas. Então amanhã a grande parte dos nossos convidados estarão visitando os nossos pontos turísticos aqui da cidade e região. O evento naturalmente tem os fins esportivos, mas tem a parte educacional, tem a parte de ensinamento, de conhecimento. Isso é muito importante. Realmente que as autoridades se sensibilizassem mais no apoio ao esporte. Não só ao karatê, mas todas as modalidades esportivas, porque o esporte e a educação eu acho que são bem atrelados. Hernani citou também a participação da atleta Nicole Mota, da Seleção Brasileira, na modalidade Katar. Nicole Mota foi medalha de prata agora na Espanha da Liga Mundial de Karatê Série A do ano de 2022. Nicole vem de uma família de karatekas, desde seu avô, sua mãe, e agora ela está nesse esporte que fala que é sua vida. Nicole fez um balé em sua apresentação. O Jornal da Onda também conversou com o médico oftalmologista e presidente do Pinhuí Hospital Dia, Dr. Paulo Henrique Faria. O médico cita a importância de um evento como este em nossa cidade e também a presença de um ponto de apoio do PHD Laboratório para Testagem de Covid. O médico ainda cita a participação de sua filha Filipa no evento. Primeiramente, nós estamos muito honrados em poder participar de um evento tão grandioso. Todo o mérito aí da equipe Koryukam de Karatê, capitaneada aí pelo sensei Hernani Melo, né? Um evento grandioso com a participação de mais de 11 estados e centenas de atletas. Então, nós montamos um estande, um estande da saúde aqui para dar um suporte em questões que forem necessárias, né? Seja através de rastreamento, testes de Covid ou outras demandas. E eu estou aqui acompanhado da nossa bioquímica, a Ângela. E a Ângela vai poder falar um pouquinho, né? Sobre o nosso laboratório e o evento. Ontem a gente estava dando toda a assistência na nossa central. Hoje que a gente veio para cá no estande, né? Para estar dando esse suporte, para estar fazendo todos os testes rápidos de Covid dos atletas e das pessoas que estão participando do evento. E nós estamos aqui então com o doutor Paulo Henrique. Doutor Paulo Henrique, o senhor disse que sua filha está aqui participando deste evento. Nos fale um pouquinho. Então, o Karatê, eu tenho um carinho muito grande pelo esporte. Afinal de contas, eu fui atleta de Karatê durante um longo tempo da minha vida. Graduei até a faixa preta e hoje a Filipe, a minha filha, segue o caminho, está treinando. Daqui a pouco ela vai lutar, estou ansioso, né? Como todo pai. E aqui do meu lado está o meu filho, o João Henrique. Futuro atleta do Karatê também e ele vai ser matriculado em breve lá. Não é isso, João? É. João, o que você está esperando aí da luta da sua irmã? É, eu estou, é tipo assim, eu acho que ela vai ganhar, né? Porque eu ainda não conheço quem ela vai lutar, mas ela tem a amiga dela que está aqui também, né? Aí elas são meio que do mesmo time, não sei. Muito bem. Você acha que ela treinou o suficiente para poder ganhar essa luta? Sim, depois lá da coisa do Catar, ela ficou lá no tatame treinando com a amiga. Aí eu acho que ela vai ganhar. Muito bem. Então, o próximo campeonato o João vai estar participando também para trazer o ouro para Piuí, não é isso, João? Sim. Combinado. Que bom. E nós vamos ficar aqui na torcida para a sua irmã, Filipe, e para você também, João Henrique, quando você estiver lutando. Tá bom? Obrigado, Roseli, mais uma vez e conte sempre conosco aí.